Pessoal, vamos falar sobre mais um monte de boas notícias que tem surgido aí, que animam todo mundo aqui no Brasil e que vão certamente ajudar Bolsonaro na reeleição, hein? Essas notícias aqui foram sugeridas por Ovo da Verdade, Zorou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a primeira notícia a gente já falou em outros vídeos também, mas mais uma empresa ajustou as suas projeções aqui de investimento, né? A XP Investimentos tinha uma previsão do PIB para o Brasil esse ano de 1,6%. Na verdade, no início do ano era 0,6%, aí subiu para 1,6% e agora ele elevou a projeção para 2,2%. Imaginando que o enfraquecimento da atividade no segundo semestre desse ano deverá ser ainda mais suave, hein? Olha, eu não sei não. A gente tem visto vários desses institutos de pesquisa, dessas financeiras que fazem essa avaliação do PIB, o tempo todo reajustando para cima. Exatamente como o Paulo Guedes falou. Paulo Guedes lá no início do ano, o pessoal estava prevendo PIB de 0, 0,2% e coisa e tal. Olha, ele avisou. Olha, vai todo mundo passar o ano revisando para cima esse valor e é exatamente o que está acontecendo. É impressionante. Se continuar nesse ritmo, a gente vai fechar com 5%. Vai ser um dos melhores anos do Brasil aí na história em termos de crescimento, né? Não iria tão longe. Eu acho que 2,2% até 3% estaria ótimo para esse ano, porque, lembra, nós ainda estamos num ano em que é pós-pandemia, em que o mundo todo teve uma desaceleração econômica e que nós temos uma guerra mundial que está elevando o preço do petróleo e complicando todo o cenário, né? Um crescimento, mesmo que de 2,2%, já seria algo excepcional, dada essa situação. É aquele negócio. Acabou que esse cenário internacional está favorecendo o Brasil, porque, quer queira, quer não, o Brasil tem também muitas commodities. Então, é um competidor da Rússia. Com a Rússia se enfraquecendo no mercado internacional, o Brasil ganha vantagem aí, né? Essa, então, é uma excelente notícia, o Brasil crescendo mais do que o esperado. Mas não é só isso. A construção civil tem o maior número de trabalhadores desde 2016. Isso é uma coisa excelente também, porque a construção civil no Brasil é uma área que emprega muita gente. Então, tem muita gente que trabalha com isso. E o fato dela estar crescendo, de ter muitas obras, muitas coisas começando, isso significa que a economia está aquecendo e, mais do que isso, vai ter emprego para muita gente nessa área. É uma área que, na verdade, é termômetro, porque, tipicamente, você construir casa, construir prédio, é algo que você faz quando você tem perspectiva de futuro, quando a economia está indo bem. Quando você está numa depressão, quando você está perdendo dinheiro, na época da Dilma, que a coisa toda desandou, o que aconteceu? A indústria de construção civil desabou completamente. Por quê? Você não vai construir um prédio, não vai comprar um apartamento, não vai construir uma casa se o cenário econômico está incerto no futuro. Então, uma excelente notícia é o fato de que a construção civil está melhorando, está aumentando o número de trabalhadores aqui no Brasil. Outra coisa que aumentou foi o número de cartão de crédito, o uso de cartão de crédito que cresceu 42%. É lógico, também teve um aumento no número de endividados, subiu um pouquinho aqui, mas é aquele negócio, não tem jeito. Quando você começa a usar mais o cartão, mais gente fica devendo para o cartão. Isso é, infelizmente, uma consequência disso. O fato das pessoas estarem usando muito cartão de crédito é uma boa notícia, significa que as pessoas estão comprando, estão movimentando a economia. Mais uma vez, uma excelente notícia isso daí. É lógico, a gente não pode deixar de lembrar que muito disso daí foi justamente devido aos estímulos dos pacotes que tiveram aí em 2020, auxílio Brasil, aquele valor mais alto e coisa e tal. Isso tudo acaba levando as pessoas a gastar mais, inclusive com cartão de crédito. E se isso é bom para a economia, isso também leva a alguma inflação. Isso não tem jeito. Você ter, do jeito que funciona o Banco Central brasileiro, do jeito que funciona a economia estatizada, você ter um pouco de crescimento, fatalmente vai ter um pouco de inflação também. Só é um erro achar como o presidente argentino que falou recentemente, não, que estamos com muita inflação porque estamos com muito crescimento. Não, não é assim que funciona. A inflação é sempre um pouquinho. Ela pode crescer um pouquinho quando você tem mais crescimento, mas ela, com muita coisa, acaba prejudicando o crescimento e levando a estar à inflação. Outra coisa muito boa é que o indicador de serviços do Brasil, a área de serviços, tem crescido muito e essa é uma área que, não tenha dúvida, é a que mais cresce em toda a economia mundial e é o futuro. Hoje em dia você tem cada vez mais automação, tanto na agricultura quanto na indústria. Então, a área que tende mais a crescer é justamente a área de serviços e essa área teve um aumento excepcional, registrou um aumento de 6,8% em junho, acima dos 58,6%. Esse número aqui é um indicador da expansão dessa área e é a maior expansão desde o início de 2007, quando essa pesquisa começou a ser feita. Então, mais uma boa notícia aí, a área de serviços continua expandindo e com força. Não é só isso. Mesmo na área industrial também a gente teve um aumento de criação de vagas na indústria devido ao crescimento da produção. A gente já falou que a produção industrial cresceu e com isso, lógico, crescem também as vagas na indústria. É evidente que a indústria tem muito mais automação hoje em dia. Isso não quer dizer que seja zero o emprego na indústria. Ao contrário, a automação não acaba com o emprego. Ela simplesmente aumenta o requisito para o emprego. A pessoa, para trabalhar na indústria, vai precisar ter maior conhecimento, maior capacidade de lidar com tecnologia, mas, no final das contas, são vagas mais capacitadas que geram mais dinheiro também. O salário também é melhor. E, com isso, a indústria acumulou alta de 1,8% em quatro meses, ou seja, quatro meses de avanço seguido na indústria. Para quem não sabe, o Brasil tem um problema clássico de desindustrialização, ou seja, devido, principalmente, eu acredito, à estrutura fiscal do Brasil. Os impostos aqui são uma loucura completa. Ainda são, né? Alguma coisa, Bolsonaro tirou muito imposto, é verdade, mas muita coisa ainda existe. A complexidade fiscal brasileira é absurda. E você junta a isso uma legislação trabalhista insana, que, sinceramente, não faz sentido nenhum. E aí você tem essa situação que aqui no Brasil é muito difícil você ter indústria. Então, para qualquer pessoa que queira empreender por aqui, que queira criar uma empresa, é muito melhor ele levar para o Paraguai, levar para outro país, do que fazer a coisa aqui no Brasil. Até fazer na China é mais simples do que fazer aqui. Então, o Brasil tem lutado já há muitos anos com a desindustrialização, com as indústrias saindo daqui, indo embora para outros países, justamente devido a essa carga tributária insana e também as legislações trabalhistas absurdas, completas, que tem por aqui. Porque a CLT é uma legislação totalmente anacrônica que proíbe o empregado de negociar com seu patrão. Ou seja, no final das contas, prejudica muito mais o empregado do que o empregador. Bom, e mais coisas... E, lógico, todo esse crescimento da economia ajuda o Bolsonaro. Aquilo que eu falei para vocês. Bolsonaro vai se reeleger com toda certeza esse ano. Se a economia estiver bem, vai se reeleger muito facilmente. Se a economia não estiver tão bem assim, vai ser difícil. Não vai ser fácil, não. Mas eu ainda acho pouco provável que o Molusco ganhe. Então, no final das contas, o Bolsonaro deve ganhar de qualquer forma. Agora, é lógico, ele está querendo cobrir todos os pontos ali, evitar qualquer problema. E um ponto que ele tem é justamente o Auxílio Brasil, que ele já conseguiu... Já está muito perto de conseguir o aumento para R$ 600 lá na Câmara, né? A gente sabe que está sendo votada lá aquela PEC da bondade, coisa e tal, que eu já falei para vocês, que eu acho que é um erro. O Bolsonaro não precisaria disso para se reeleger. Mas, de qualquer forma, parece que ajuda mais ainda ele. E aí não tem problema. E isso está mostrando o quanto algumas cidades, que até pouco tempo atrás eram fechadas com o PT, o PT ganhou de 79% a 10% contra Bolsonaro nas cidades. Cidades do interior do Pernambuco, da Paraíba. E o que a gente está vendo agora é que está mais ou menos meio a meio, está dividido entre Bolsonaro e Lula, né? Se Bolsonaro está indo tão bem assim, até em reduto de Lula, é muito estranho essas pesquisas que a gente tem visto da Datafolha. Realmente não me encaixa de forma nenhuma como que eles chegaram nesses números da pesquisa. Isso não faz sentido nenhum, né? Então, o que ele fala aqui é justamente sobre isso, sobre pessoas que foram entrevistadas no interior e que mostram esse tipo de coisa, que o pessoal realmente, o Auxílio Brasil faz diferença nesses locais do interior, lá do Nordeste, em que a maior parte das pessoas vive desse Auxílio Brasil e viviam antes do Bolsa Família. O Bolsa Família não chegava a 190 reais, ou era 190 e alguns quebrados, e agora o Auxílio Brasil chega a 600 reais por família, dependendo da situação, né? Vamos ver se o Congresso vota isso daí. De novo, não é uma coisa positiva, mas faça a alternativa. Se isso realmente for necessário para evitar uma vitória do Lula, eu sou totalmente a favor, pago o meu custo disso plenamente, sem nenhuma dor de cabeça. Porque eu sei que com o Lula seria muito pior a quantidade de dinheiro que seria impresso, o quanto que a gente regrediria em termos de solidez fiscal, em termos de economia mesmo, liberdade econômica, seria muito pior do que esse aumento da inflação que está tendo aí, né? O pessoal do Terra Brasil traz uma notícia aqui sobre como o Bolsonaro é muito mais bem citado na internet do que Lula. Não é novidade para ninguém, Lula é uma tragédia nas redes sociais, Bolsonaro se dá super bem lá, é seis vezes mais menções negativas que Bolsonaro nas redes sociais. O grande problema dessa história toda, todo mundo sabe, é que a gente não tem dúvida que nas redes sociais Bolsonaro ganha de todo mundo. A questão é que nem todo mundo está nessas redes sociais, né? Está cada vez crescendo mais, a quantidade de brasileiros que participam no discurso político na rede social é cada vez maior, mas ainda tem uma parcela grande da população que não faz parte disso, que não discute, que não entra na internet, seja por mais idade, a pessoa não está acostumada com a tecnologia nova, seja por algum outro motivo, as pessoas não participam nisso daí. E esse é o grande ponto, esse é o grande dilema em quem que essas pessoas vão votar, porque certamente aquelas que acreditam em televisão vão achar que Bolsonaro é terrível, né? A mídia tradicional aqui no Brasil realmente é uma tristeza. Agora, mais uma coisa estranha que o pessoal aponta, né? Vocês sabem, as pesquisas dos institutos de esquerda estão todas dando ganho, o Lula ganhando com muita folga e coisa e tal, mas está todo mundo estranhando esses números, esses números estão muito estranhos, no final das contas, né? E algumas coisas que mostram aqui que são problemas para Lula é, por exemplo, dois estados-chave no Brasil, que é o caso da Bahia e Minas Gerais, em que Bolsonaro está muito na frente de Lula em termos de candidato deles ao Estado. Então, espera aí, a gente não está falando que Bolsonaro está com intenção de voto maior nesse Estado. Pode ser que esteja, mas não estamos falando isso. O que a gente está falando isso é, lá na Bahia, o candidato que não é do PT, que é o Assemi Neto, está com 58% das intenções de voto. O Assemi Neto, ele não é um apoiador direto de Bolsonaro, mas ele é um cara que é mais ligado ao Bolsonaro por conta da União Brasil do que com Lula. É um inimigo do Lula. Então, ele certamente vai puxar muito voto para Bolsonaro, mesmo ele não apoiando Bolsonaro diretamente. E a mesma coisa acontece em Minas Gerais. O Zema também não vai apoiar Bolsonaro diretamente. Mas todo mundo sabe que o Zema é muito mais ligado a Bolsonaro do que ao PT. Ao contrário, ele forma realmente uma oposição ao PT. Então, no final das contas, o que acontece nesse negócio é o seguinte, quando começar a campanha mesmo, que começar o pessoal a falar sobre esses nomes, que os mineiros e os baianos forem decidir o seu voto, é muito maior a chance desses candidatos, que não são favoráveis ao Lula, que estão na frente das pesquisas e devem ganhar a eleição, estão dizendo que o ACM Neto deve levar no primeiro turno, nem para o segundo turno deve ir. O Zema não dá para ter certeza, porque ele está 43% contra 23% do Calil, então está meio assim, pode ser que vá para o segundo turno, mas eu ainda acho que o Zema ganha com facilidade em Minas Gerais. Lembra? A campanha não começou ainda, gente. Ainda estamos nos preliminares. Agora, no final de julho, vai ter, agora, ao longo do mês de julho, vai ter as conversões partidárias para escolher os candidatos, e aí, em agosto, começa a campanha para valer. Mas é o que eu falo, a situação de Lula está muito pior do que muita gente imagina. A de Bolsonaro está muito melhor do que a mídia tradicional quer fazer você crer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.